Foi assim, quando o povo de Deus girou, para tomar Jericó, era assim ó, cidade murada não havia passagem, o povo não estava só, Deus mandou tocar trombeta, é básico, é bem simples, durante sete dias, o diabo está dificultando a coisa, vamos dizer para ele que não vale nada, está derrotado, espinha quebrada, durante sete dias, o mundo fala assim, no grito não ganha, ah o povo de Deus ganha no grito, durante sete dias, então as muralhas caíram, o povo passou, com grande alegria, barreira, não há barreira, para deter este povo, para deter este povo, o anjo de Saza barreira, e o crente fiel é vitorioso, o anjo de Saza barreira, e o crente fiel é vitorioso, barreira, não há barreira, o anjo de Saza barreira, e o crente fiel é vitorioso, Paulo e Silas na prisão, Deus não desamparou, enquanto cantava e orava, ouve um terremoto, a prisão abalou, foi grande o poder de Deus, sentiram grande alegria, então as algemas caíram, as correntes que os servos de Deus oprimiam, barreira, não há barreira, o anjo de Saza barreira, e o crente fiel é vitorioso, O anjo de Saza barreira, e o crente fiel é vitorioso, o anjo de Saza barreira, e o crente fiel é vitorioso, O anjo de Saza barreira, e o crente fiel é vitorioso, o anjo de Saza barreira, e o crente fiel é vitorioso,